Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e eu estou embarcando numa jornada nova, num objetivo novo e eu quero trazer vocês junto comigo. O que é isso? Eu comecei a me interessar muito recentemente pelo movimento minimalista. Eu percebi que eu estava acumulando muita coisa que eu não usava, ou que eu não usava direito, ou que eu só guardava porque tinha ganhado de presente, ou que... Enfim, ela estava causando uma sobrecarga de itens físicos, de coisas aqui, e eu me interessei pelo movimento, por reduzir o que não é essencial, e aí eu resolvi iniciar esse jogo do minimalismo, eles chamam de jogo do minimalismo, que é o seguinte, você começa a eliminar itens durante um mês, então no primeiro dia você elimina um item, no dia 2 você elimina dois itens, no dia 3 você elimina três itens, no dia 4, quatro itens, e assim por diante até o dia 30, onde você vai eliminar 30 itens, tá? Então, eu já tinha tentado, na verdade, esse desafio, e já tinha falhado nele algumas vezes, e o que eu resolvi fazer dessa vez, e que eu espero que me ajude a vencer esse jogo nessa tentativa. Em vez de eu fazer isso na ordem tradicional, dia 1, um item, dia 2, dois itens, dia 3, três itens, e assim por diante, eu vou fazer ele reverso. Então, no dia 1 eu elimino 30 itens, no dia 2 eu elimino 29, no dia 3 eu elimino 28, no dia 4 eu elimino 27, e assim por diante, até que no dia 30 eu vou eliminar um item só, então fazer ele ao contrário. Por que que eu resolvi fazer isso? Primeiro porque eu vou fazer uma pequena limpeza em algumas coisas aqui, então eu sei que nos primeiros dias eu vou conseguir eliminar muita coisa muito rápido. E também porque você começa um desafio desse tipo bem empolgado, e aí com o passar do tempo, começa a esfriar, começa a perder um pouco o sentido às vezes, e eu acho que era isso que me fazia falhar com tanta frequência nesse jogo. E agora eu acredito que eu fazendo isso, vai ficando mais fácil, porque eu vou eliminando os itens maiores logo no começo, onde a minha energia e a minha motivação são bem maiores, e aí chegando lá no final eu vou ter que eliminar poucos itens, é bem mais fácil de fazer, tá? Então é por isso que eu decidi fazer desse jeito. Outra coisa que eu decidi fazer também é ir acumulando os itens. Então vamos dizer o seguinte, dia 1 eu vou eliminar 30 itens, mas se eu eliminar, sei lá, 40, esses 10 que eu eliminei contam para os itens que eu vou eliminar no próximo dia. Então essa é a minha abordagem para esse desafio, eu vou mostrando para vocês ao longo do caminho o que é que eu estou fazendo, o que é que vai acontecendo, e falo também um pouquinho com vocês no final para dizer como é que foi o desafio, o que eu achei, o que eu aprendi, e se eu vou continuar seguindo aí alguns dos ensinamentos que tem nesse momento. Estamos no dia 1, me livrando de 30 itens, eu tenho alguns itens tipo de régua e tesoura que eu não vou usar porque eu tenho outros, uma pasta velha que já está com um elástico ruimzinho, um portfólio também estilo pasta velha que também está meio rasgado dos lados, várias revistas, esse tubo aqui que era um cófere que eu guardei por muito tempo, ali eu tenho um monte de roupas que eu estou considerando como um item só porque eu já tinha separado elas há muito tempo, já iam ser meio que doadas, então eu estou considerando um item só, apesar de serem várias ali, então estou no lucro. E vários itens de papel, embalagem, e plástico, coisa de recorte que eu também não estava usando e nem vou usar, tá? Então isso fecha o primeiro dia com 30 itens. Ok, dia 2, e supostamente eu tenho que me livrar de 29 itens hoje, e eu acabei juntando com os itens de ontem porque eu estou botando tudo nessa caixa, pelo menos por enquanto, esses primeiros dias que vão ser cheios de coisa para eliminar. Estou eliminando agora umas chaves e uns itens aqui de chaveiro, itens que estavam fora da validade e estavam sendo guardados e não usados, alguns acessórios que eu não uso há muitos, muitos, muitos anos. Itens de vestimenta que não me servem mais, umas bolsas que eu também não uso mais, chaveiros ali atrás, tem uns potes aqui que eu como reorganizei tudo e estou jogando fora, eu não vou mais precisar desses potes. Outros aqui embaixo, tem coisa perdida aqui embaixo também, de tipo, outros tipos de acessórios, aqui embaixo tem uma sacolinha com várias fitas e coisas que eu também não uso, e alguns itens de cama e banho que eu também não uso ou que eu não quero mais porque eu não acho confortável e eu acabo nunca usando. Então esse foi o dia 2, e eu eliminei muito mais do que 29 itens. Na verdade eu eliminei, se eu não me engano, coisa suficiente para os próximos 3 dias. Voltei e eu eliminei nesse dia 143 itens, tá? Então eu estava marcando aqui porque eu estava fazendo a limpeza toda no quarto e eu não ia lembrar depois quantos itens eu eliminei, eu também não ia querer contar todos, tá? Então, com todos esses itens que eu eliminei aqui, né, estão todos lá dentro da caixa, eu eliminei o equivalente a 5 dias do desafio. Então eu eliminei os itens do dia 29, né, 29 itens do segundo dia, 28 itens do terceiro, 27, 26 e 25 itens, e ainda eliminei mais uns 8 itens equivalentes ao dia que seria de 24 itens eliminados. Eu provavelmente ainda vou eliminar alguns itens hoje, mas aí se isso acontecer eu volto e aviso vocês. Olá, voltei aqui para fazer um episódio para vocês. Mesmo dia do último clipe que apareceu aí nesse vídeo, eu consegui eliminar o suficiente para completar ali o dia de eliminar 24 itens. Então eu estou adiantada 6 dias a partir de hoje, 6 ou 5 dias, eu não sei se conto com hoje ou não conto com hoje, enfim. Então eu eliminei 150, quase 160 itens hoje. A maioria do que eu eliminei depois do último clipe foi coisa que eu joguei no lixo, papel velho, documento que eu escaneei, ou coisas que, plástico que eu não ia mais usar e botei na sacolinha ali para ser jogado no lixo para ser mandado para reciclagem. Então a gente volta no próximo dia. Não sei se vou começar a eliminar no próximo dia já que eu estou adiantada, mas eu volto com esse desafio assim que eu começo a eliminar mais coisas assim para vocês. Ok, de volta à nossa eliminação de coisas aqui. E eu joguei fora aqui o equivalente ao dia de 23 itens e foram vários caixais, alguns boletos já pagos, tipo aqueles comprovantezinhos de compras e umas coisinhas de plástico e tal que estavam ocupando espaço aqui sem necessidade. De volta aqui à nossa saga de O Desafio do Minimalismo. Eu peguei vários crachás e tickets e coisas que eu guardava por qualquer motivo. Estou desapegando e jogando fora, então tem muito aqui. Uns itens de papelaria que eu não estou mais usando e, enfim, vão para o lixo. E isso termina o dia de 22 itens. Um videozinho rápido aqui, eu queria mostrar para vocês só o nível de apego ou de desapego que eu estou trabalhando aqui agora nesse desafio. Eu cortei aqui uns documentos antigos que eu já tirei em segunda via e não tem porque eu guardar mais isso aqui, então estou jogando fora. E aí tem alguns crachás ali que eu vou destruir também. E uma coisa que eu guardava era a minha carteirinha da biblioteca. Na verdade, a biblioteca da minha universidade, Universidade Federal de Alagoas, ela não tinha, tipo, uma carteirinha. Mas eu participei desse programa aqui pré-vestibular e aí eles meio que fizeram uma carteirinha, sabe? Um papazinho plastificado e deram um numerozinho para a gente. Esse número aqui não funciona mais, então não tem problema eu mostrar para vocês. E eu preguei o número aqui atrás da carteirinha para não perder e não esquecer nunca. E manter o papelzinho porque eu sou uma pessoa que se apegava muito ao papel, a, tipo, guardar, crachar, essas coisas antigas. E nesse desafio eu estou me desapegando disso porque eu não quero ficar associando memórias afetivas a objetos. Eu acho que isso não está saudável para mim. É parte da sobrecarga que eu estava sentindo em ter tanta coisa e muita coisa inútil que eu nem olho. Por exemplo, essas coisinhas aqui que são lindas, são legais, são bonitinhas, mas eu não uso, não tem necessidade de estar guardando isso aqui. Então eu estou destruindo essas coisas e eu vou cortar isso aqui agora e jogar fora. Vou cortar porque tem um numerozinho aqui que não pode ter e vou destruir outros cartazes. Então esse é só um paralelo de um pedaço do processo aqui de eliminar as coisas também. Complementando um pouquinho isso que eu acabei de mostrar no clip anterior para vocês sobre desapegar desses itens que eu, pelo menos, eu acho que tem outras pessoas, eu conheci outras pessoas também que colocam esse apego a um item. Às vezes é um item bobo, não é nem um objeto significativo, é só algo que fez parte ali daquele momento e você coloca o significado do momento dentro daquele objeto. Eu faço isso muito, inclusive tem um item que provavelmente vai ser um dos ítimos que eu vou eliminar, talvez eu nem elimine ele agora, talvez vá para um outro desafio ou para um outro momento, que é um caderno que eu fiz, na verdade, com vários desses itens do meu intercâmbio. Então tem cartões, tem crachás, tem tickets de entrada em locais, tem fotos, tem um monte de coisa e talvez eu nem me desapegue dele. Porque no caso eu organizei os itens num caderno, num livrinho, como se fosse um álbum de fotos, talvez esse eu mantenha, porque ele não está causando acúmulo de coisa. Mas também eu estou ali com vários cartões de transporte de viagens que eu fiz e, tipo assim, estou me livrando desses papéis, desses plásticos. Coisas assim, ridículas, sabe? De tipo, cartão de crédito que eu usei numa viagem e foi só para aquela viagem, então ele já não está mais válido, a conta já está cancelada e tudo. Mas eu estava guardando essas coisas e elas estão ali e eu estou me livrando delas, fazendo realmente um trabalho de desapego, porque eu sou uma pessoa que eu tenho essa mania de colocar em objetos um certo apego emocional ao momento que aquele objeto fez parte da minha vida. E tem muito mais coisa aqui que eu provavelmente não vou eliminando esse desafio, porque tem um valor sentimental muito grande colocado naquele objeto, então eu preciso de mais um processo psicológico maior para fazer isso. Mas eu já estou muito feliz com o resultado de eu estar conseguindo me livrar de alguns desses itens que estavam aí causando um acúmulo por alguns anos e mesmo com algum significado emocional que aqueles itens têm, eu estou de fato me livrando deles. E outra coisa, eu tenho fotos na maioria desses momentos guardadas no meu Google Fotos virtualmente, porque eu não tenho tanta foto impressa. Eu acho que essas fotos, elas vão suprir o lugar de alguns desses objetos, o lugar emocional que algum desses objetos estava ocupando. E eu acho que, deixa eu mudar aqui de mão que eu estou ficando cansada de segurar esse celular, e eu acho que muito da minha sobrecarga com esse fato de estar com tanta coisa que eu queria dar uma minimalizada nisso é também pela carga emocional que cada um desses objetos estava trazendo para mim. Eu acho que isso era um peso muito grande também. Aí, só peraí para compartilhar isso também, que eu achei que era importante dar essa explicada, porque foi muito difícil para mim fazer esse processo, foi realmente muito difícil, porque a carga emocional é grande, e eu sei que tem gente que tem esse apego emocional a certos objetos. E como eu falei, tem coisa aqui que eu não vou me livrar, não consigo lidar com a carga emocional de me livrar deles ainda, mas é um processo. Então, só queria dar essa mensagem de suporte, talvez de inspiração para quem esteja querendo fazer o mesmo processo. Essas são as eliminações equivalentes ao dia de 20 itens, e um pouquinho do 19 que acabou passando os dias de 20 itens. Então, eu tenho algumas cases e itens de plástico, embalagem, e tenho alguns papéis, cartõezinhos e coisas que estavam impressas e eu não vou usar. Está tudo ali naquele saquinho, onde eu vou coletar mais itens, que eu continuo eliminando coisas aqui. Continuo aqui no processo para eliminar as coisas, eu já eliminei todos os itens do dia de 19 itens, e agora eu estou eliminando todos os itens do dia de 18 itens. Então, tem coisa ali que já está separada, e que eu ainda estou procurando para ver o que eu vou jogar fora. Tenho um monte de papel aqui, parece que não é muito, mas é porque está escondido. Então, tem coisa já, bastante coisa eliminada. Tem aquela postilha que eu vou jogar fora também, e meio que veio para reciclagem, porque dá para reciclar aquele treco. E tem pasta ali, que eu vou ainda ver documento que precisa ser escaneado, e eu posso jogar fora já. Mais um update aqui, e olha só o que eu achei, esse treco. Imagina, quanto tempo esse negócio está ocupando espaço aqui. Eu acho que eu sei o que está aqui dentro, eu acho que eu lembro o que eu botei aqui dentro, mas eu não consigo mais acessar. E eu provavelmente... Não, eu com certeza já tenho cópias disso em outros lugares mais acessíveis. Mas, eu não sei, eu acho que eu mantinho isso aqui só pela nostalgia do treco, mas eu vou me livrar dele agora. Tirar uma fotinho para registrar que eu conheci esse momento, que eu passei por esse momento da história da tecnologia, mas foi pro lixo, não tenho o que fazer com isso. De volta aqui com as eliminações do dia 17 e do dia 16, né? Dia 17 itens e dia 16 itens. Além de vários papéis e alguns cartuchos e itens que... não vão me ser útil, tem chaveiro, item que estava vencido, item que não funciona mais, algumas coisas... Entre aqui tem coisa que vai ser jogada fora e tem coisa que vai ser doada, eu vou só separar agora. E além de todos esses itens que eu mostro para vocês nesses clipes, também tem muita coisa que eu ponho direto no lixo e esqueço de filmar e vai para essa cola e já está lá fora. Então, tem muito mais itens sendo eliminados. Na verdade, tem algumas coisas até que é mais de um item, mas eu conto como um item só. Por exemplo, vários clipes de papel eu ponho num saquinho e conto como um item só. Taxinha, sabe? De quadro para prender coisa também que eu estou jogando fora. Eu conto como um item só, a caixinha de taxinhas. Então, apesar de terem muitas coisas, tem coisas que estão contando como um item, mas tem vários itens que estão sendo jogados fora. E um videozinho bônus, um clipezinho bônus aqui nesse desafio. É assim que eu estou acompanhando quais são os itens que eu elimino. Como eu falei para vocês, eu estou eliminando vários itens e aproveitando os dias em que eu tenho mais tempo e vou eliminando. Então, eu vou marcando. Já eliminei o item do dia de 17 itens, os itens do dia de 16 itens e aí eu já tive o suficiente para começar o dia de 15 itens. Eu estava fazendo isso para os de 25, 24, 23 e por aí. E aí, eventualmente, eu apago e começo do dia que eu estou em aberto aqui. É só para eu não perder a conta de que se eu estou fazendo o desafio da forma correta. Então, eu venho aqui com um lápis toda vez que eu vou eliminando e corto. Porque, às vezes, também eu faço isso em pequenos momentos do dia, quando eu tenho um tempinho livre. De repente, quando eu percebo que tem algum item aqui que está fora de lugar e que eu posso eliminar ele. E aí, eu já elimino ele logo de cara. Não espero, não deixo para depois. E aí, eu vou ali na paredinha, já marco que ele foi eliminado. Então, está mais ou menos assim o meu processo. Além de vários papéis e documentos que eu escaneei de outras pastas que não vão ser mais úteis. Jogar uns adesivos velhos aqui também. E já tem vários acessórios aqui que eu não vou usar mais e cabos e tudo. Que também serão jogados fora. Então, com tudo isso, eu finalizo os itens do dia 15, 14, 13, 12, 11. E estou na metade dos itens do dia 10. Vamos seguindo. O último clipe aqui dessa jornada. E olha só, completinho. Acabei de terminar de eliminar os últimos itens desse jogo do minimalismo. E agora, vou mudar de câmera para eu falar um pouquinho para vocês de como foi essa jornada. E quais as lições que eu aprendi. E dar algumas sugestões também para quem quiser tentar. Então, finalizei o desafio. Deu tudo certo. Primeira vez que consigo vencer esse jogo do minimalismo. E eu, ao longo dos clipes, fui mostrando para vocês um pouquinho do que eu estava aprendendo ali. Do que eu estava modificando. Do que eu estava fazendo. E no final das contas, deixa eu dizer, me ajudou muito a fazer esse desafio. Tirou muito da sobrecarga. Eu me livrei de um monte de coisa que eu colocava. Muita coisa física que eu colocava. Um valor sentimental que não existia em nenhum outro lugar fora da minha cabeça. Eu consegui reorganizar muito aqui do meu espaço físico. Consegui abrir espaço para colocar coisas de maneira mais organizada que eu já tenha. E durante todo esse trajeto, eu continuei lendo um pouco mais. Estudando um pouco mais sobre minimalismo. Sobre reduzir o que não é essencial para o seu estilo de vida. Não é reduzir ao máximo como tem um monte de gente que é minimalista. No sentido mais específico da palavra. Mas eu gostei muito do movimento minimalista por isso. Ele me deu uma clareza. Uma ferramenta para eu simplificar um monte de coisa física que eu estava carregando. Que eu não precisava carregar. Que não era necessário. E sim, vou continuar seguindo esses preceitos aí de minimalismo. De minimalismo que eu aprendi. Vou continuar dando olhada em outros desafios que tem. Eu estou pensando em fazer mais alguns aí. Tem o desafio dos 100 dias. Que é cada dia você elimina um item diferente. Esse do jogo, que foi o que eu fiz. Eu consegui eliminar mais de 500 itens. Acho que se você fizer a conta da 400. Dá perto de 500. 400 e alguma coisa de itens que você eliminaria no jogo. Mas eu acabei eliminando mais. E tinha horas que eu contava vários itens como um item só. Porque era uma categoria que estava tudo junto. Enfim. Então eu eliminei coisa pra caramba. Ainda tem coisa aqui que vai ser eliminada com o tempo. Que eu acabei eliminando depois. Estou gravando esse vídeo alguns dias depois. Que eu terminei de fato o desafio. Então eu acabei eliminando outras coisas depois. E eu estou bem mais consciente das coisas que eu adquiro. E coloco dentro do meu espaço. Pra não acumular de novo aquilo tudo que eu tinha acumulado. Uma categoria que é bem difícil pra mim. Até por conta do ambiente em que eu vivo. E das pessoas com quem eu convivo. É a parte de roupas. Mas tá rolando. Vai rolar. Então eu gostei muito disso. E vamos ver até onde esses princípios de minimalismo vão me levar. Não sei. Vamos lá. Espero que vocês tenham curtido essa jornada. Espero que tenha inspirado algum de vocês. O que é que você achou mais legal disso? Você acha válida? Você acha que essa reflexão aí da carga que essas coisas físicas colocam na nossa vida? Você acha que isso é algo relevante aí pra você? Comenta aqui embaixo. Deixa o seu like se você curtiu. Que me ajuda muito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Com mais tutoriais e mais jornadas esquisitas que eu faço. E até lá. Mantenha-se criativo. Mantenha-se criativo.